Agora vamos falar de homenagem. Depois de 50 anos dedicados ao magistrado, a desembargadora Nilza Reis se despediu do Tribunal Regional Federal. A magistrada se aposentou da Corte da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde foi homenageada. Com 50 anos de carreira, a doutora e professora Nilza Reis recebeu a comenda do mérito Orlando Gomes. A cerimônia foi realizada na sala da congregação. Na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. A faculdade instituiu essa comenda Orlando Gomes, que é conferida a pouquíssimas pessoas, pela contribuição que essas pessoas deram à esfera jurídica, à esfera acadêmica. A Faculdade de Direito realiza anualmente a comenda Orlando Gomes para juristas. A doutora é a segunda mulher a receber a homenagem. A faculdade, que tem 133 anos, que tem como uma das mais destacadas figuras, a figura do professor Orlando Gomes. E a professora Nilza Reis é a jurista homenageada do ano, a professora, docente, pesquisadora. Um exemplo de dedicação ao ensino. E é uma honra para a faculdade homenageá-la. A desembargadora do Tribunal Regional Federal, um ano e dois meses após tomar posse, encerrou as atividades na corte, no dia 1º de agosto, para desfrutar da aposentadoria. Foi maravilhoso poder ter encontrado tantos alunos na minha vida e nas escolas onde eu estive, como, por exemplo, a escola dos magistrados, onde eu dei aula ainda de vez em quando eu dou, na Universidade Católica de Salvador e aqui na Universidade Federal da Bahia. O aluno sempre foi, para mim, a peça mais importante.